São seis e meia, não acredito, o sinal já bateu Perdi meu ônibus, nem deu tempo para comer A minha mãe gritou, acorda até se cansar Mas no final foi o relógio que me fez acordar Cadê minha roupa e meu cartão, tão Todo está no chão, chão, quanta confusão, zão Eu não encontro nada aqui, onde eu devo ir Olho no relógio, te dá outra vez Atrasado, não ganhei, parece que flou O relógio me enredou Te dá outra vez, atrasado, não ganhei, sou Oh, 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 oh Te dá outra vez, atrasado, não ganhei Parece que flou, o relógio me enredou Te dá outra vez, atrasado, não ganhei Oh, 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 oh Na hora aqui eu vou sair, tudo ao redor sumir Eu não encontro um par de e-mail que eu quero Sumiu a minha mãe só me chateia, me dizendo assim Quem dorme cedo, acorda cedo e Cadê minha roupa e meu cartão? Tão, tudo está no chão, chão Quanta confusão, zão Eu não encontro nada aqui Onde eu devo, e Olho no relógio, e Tic-tac, outra vez, atrasado, meu bebês Parece, encontrou, o relógio me encontrou Tic-tac, outra vez, atrasado, meu bebês Parece, encontrou, o relógio me encontrou Tic-tac, outra vez, atrasado, meu bebês Parece, encontrou, o relógio me encontrou Quero dormir, quero não ir Mas o relógio toca Tento fingir, tento fugir Mas o dever me chama Quero dormir, quero não ir Mas o relógio toca Tento fingir, tento fugir Mas o dever me chama TestaSA, a facada do controle Pare menta, ela ainda não me lembra Testaosta, a facada do controle Oh, 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 oh Testaarntra, a facada do controle Pare menta, ela ainda não me lembra Testa tocada, a facada do controle Oh, 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 oh